Hoje nós vamos avaliar mais um tocadiscos, um tocadiscos muito bonito, Black Fomé Aparelho que está em excelente estado, a gente vai começar pela traseira do aparelho aqui A gente começa vendo o painel traseiro onde tem as dobradiças em excelentes condições Não tem marcas, não tem trincos, manchas, nada E a gente já vai vendo aqui o selo de qualidade A gente percebe que é um gradiente, nós estamos vendo aqui cabos de áudio e de força originais O cabo inclusive de força tem o G da gradiente Os cabos também de áudio tem o G da gradiente Então são os cabos originais mesmo E a gente vai partir aqui para a tampa É uma tampa que está com uma aparência muito boa A gente não vê trincados, rachaduras Estamos vendo aqui as laterais do aparelho Vamos ver aqui a outra lateral do aparelho O que ela tem é uma mancha aqui no canto A gente olhando assim ela não incomoda, não interfere E ela tem também a plaqueta de identificação da gradiente aqui Plaqueta original ainda Esse aqui é um dos últimos aparelhos desse gênero aqui E a gente vê que ela é totalmente black Totalmente, toda a base Toda a base do aparelho, a parte frontal Totalmente black E os emblemas dourados Aí nós vamos vendo o modelo aqui Que é uma BDT 30 E um aparelho que está com um painel muito bonito Muito brilhante Tem aqui as duas velocidades 33 e 45 rotações A tecla de início e finalização Lembrando que é um aparelho totalmente automático Com todas as suas teclas presentes O aparelho está muito bom Eu vou levantar um pouquinho aqui Para a gente ver a parte de baixo Nós vamos ver que realmente está com todos os pés E o aparelho está muito novo mesmo E a gente vai abrindo aqui a tampa E eu vou mostrar em detalhes A gente vê o acrílico assim Não tem trincados mesmo Está muito bacana o aparelho aqui A gente vai examinando E vamos ver aqui o fundo também Dobradiças em estado mesmo de novo Não tem nada quebrado Dobradiça em excelentes condições A base dele está muito perfeita Não tem manchas Não tem nada assim que desabone o aparelho não Nós estamos olhando aqui Toda a base dele Em muito boas condições Aqui o tapete O tapete está em estado de novo também O pino central de inox A gente levanta aqui Esse é um aparelho totalmente black Gente, olha aí A última série desse tipo de toca-disco A gente vai vendo aqui Peso original Tem aqui o anti-skating O apoio de braço aqui Funcionando com trava E a gente tem a shell Esse aparelho Com uma cápsula e agulha da Gradiente É um sistema Tipo Concorde Muito interessante Muito bacana Eu vou mostrar para vocês aqui O protetor de agulha Eu não sei se deu para vocês observarem Eu vou levantar de novo É muito diferente Essa é uma cápsula original Gradiente Também deu um aspecto muito bonito No aparelho Muito moderno A gente vai vendo aqui E nada melhor do que fazer Na verdade um teste E o teste é Então a gente vai mostrar Que o aparelho é totalmente Automático A gente vai ligar aqui Ele já somou o trato Já está girando Nós vamos colocar em automático E vamos apertar A tecla de inicialização Perfeito Então vamos ver o que acontece agora Então o comando para inicializar Ele vai para o início do disco Desce suavemente Muito legal E ele vai começar a tocar agora Muito bom Então nós vamos observar o que O posicionamento da cápsula Muito bonito Muito estável O prato muito estável O disco está um pouquinho empenado Depois a gente põe um clamp nele Para ele se acertar Mas o prato está muito estável A shell fica muito estabilizada Aparelho muito bonito De muita presença E muito diferente Porque a gente não encontra Esse modelo Toda hora não Então a gente vai fazer Um teste de parada Em qualquer tempo Então vamos fazer o retorno automático Aqui Apertei a tecla de retorno Ele para E vai retornar para a base Ok desligou Sem problema nenhum Já fez o desligamento Muito bom Agora nós vamos fazer a inicialização De novo Vamos lá Põe no automático Ele roda o disco Inicialização Muito bom Vamos ver ele chegar No início da faixa Descer com suavidade Não vai danificar a agulha Não vai danificar a disco Muito legal Está bem reguladinho o aparelho Está descendo no lugar certo E a gente vai para o teste final Que é o término Então para isso eu vou adiantar o braço Aqui Vou fazer o adiantamento Vamos ver se ele não Acaba Já está finalizando Pronto Finalizando Sem problema nenhum O aparelho Está totalmente regulado E totalmente funcional Está demonstrado aqui Todas as teclas no lugar Os dois canais funcionando Agora vamos fazer um manual Aqui Eu vou levantar O lift aqui Eu ponho outra Outra faixa Descer Eu não tinha demonstrado O que? Está funcionando Os dois canais Canal esquerdo E Canal direito Então a gente tem que demonstrar tudo Para a pessoa não ter dúvida Na hora da compra Eu vou levantar Vou pôr um pouquinho mais para frente Vamos fazer uma nova finalização Tá? Olha lá Ele encerra Ele levanta sozinho O aparelho está em excelentes condições Quem está procurando um bom aparelho Marca Gradiente ficou famosa Por desenvolver boas aparelhagens Baseadas no Gahara Inglês Está aí um aparelho bem diferenciado Um aparelho totalmente black Completinho Uma boa oportunidade para você adquirir o seu som Completar Poder ouvir seus discos Nesse BDT30 Com a comunidade para você adquirir o seu som E um aparelho bem捏 Com a comunidade para você adquirir o seu som